Consultores, estamos aqui no nosso meio-dia e consultoria, falando hoje sobre doenças transmitidas por alimentos, mais especificamente falando dos tipos de doenças. Na nossa aula de ontem, no nosso encontro de ontem, eu falei sobre as doenças transmitidas por alimentos, falei quais as consequências que elas trazem, o quanto isso é grave, o quanto que a gente precisa de fato falar sobre isso. Muitas doenças podem ser evitadas, muitos casos como esses podem ser evitados a partir da informação, do conhecimento, da capacitação da equipe e nós somos os profissionais que estamos capacitados a levar essa informação e esse conhecimento para as pessoas. As doenças transmitidas por alimentos, elas acontecem quando há uma falha no processo de manipulação dos alimentos e nós somos profissionais também capacitados dentro dos serviços de alimentação, ajustar esses processos, padronizar operações que ajudam muito a minimizar falhas durante a rotina da equipe e a gente então minimizar esses riscos de contaminação. Durante a semana nós vamos falar mais sobre esse assunto, hoje eu quero falar sobre os tipos de doenças transmitidas por alimentos, nós temos três tipos e que acontecem de formas diferentes, todos eles trazem sintomas parecidos, mas as causas são diferentes, então eu quero falar um pouquinho sobre isso com você para que você entenda e possa explicar para a equipe, para os donos de estabelecimentos a gravidade disso e como seu trabalho é importante para evitar que isso aconteça, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo, Poliane, Iona Nutri, Giane, Simone, Tere Mota, Ester, B2 cara, olha só, Pathy, Camibra, Camibragança, Natália, Meg, Tayane, Ciliane, Cleiton, Yara, Cris, Stabelli, bom dia, Alice, Jan, Ramila, Cristina, tudo bem com vocês? Importante esse assunto, né? Pois é, é importante a gente falar sobre isso, no nosso meio pouco se fala sobre isso, né? Apesar de toda a gravidade disso, né? Então a gente tem sim que falar sobre esse assunto. Samara, Brigadeiro Esplêndido, Iona, Hélio, um ótimo dia para vocês, um bom almoço. Vocês já almoçaram, gente? Eu acabei de almoçar, almocei e vim correndo para o nosso meio de consultoria, o dia tá bem corrido por aqui, mas eu voltei com os nossos encontros ao meio-dia, espero poder contribuir com vocês de segunda a sexta aí, né? Aqui no Instagram, todos os dias no YouTube, né? Com conteúdos que possam fazer diferença para a carreira de vocês, tá? Vamos falar sobre os diferentes tipos de doenças, eu tô até com uma colinha aqui, porque eles são parecidos, eu não quero confundir, né? Eu quero esclarecer, eu quero esclarecer, eu quero ajudar vocês a entender melhor esse assunto, tá? Então nós temos as infecções transmitidas por alimentos. Como elas acontecem, né? As infecções, elas são doenças que resultam da ingestão de um alimento que contenham, então, os micro-organismos que causam doenças. Então nas infecções, o que causa a doença é o micro-organismo. Então dentro do nosso organismo, ele vai ter o tempo ali, né, de incubação, onde ele vai estar ali, né, em contato com o nosso sistema imunológico e é onde surgem, então, sintomas. Pode levar horas e até dias. Por isso que muitas vezes a gente não consegue identificar qual foi a causa, né? Porque às vezes foi um alimento que você comeu alguns dias atrás por causa desse período que o micro-organismo precisa aí para causar, então, os sintomas dentro do nosso corpo, tá? E aqui, gente, eu vou falar de uma forma bem simples, uma linguagem bem simples. Não vou usar termos técnicos até porque eu não sou uma especialista, né, em microbiologia nessa área. Quero mais trazer o conhecimento para a gente poder conversar e entender mais sobre esse assunto, tá? Então o micro-organismo, ele causa a doença e ele está no alimento e teve condições de se multiplicar. Por quê? Porque dentro do processo de manipulação não houve um cuidado, principalmente com controle de temperatura, a questão da contaminação cruzada, higienização das mãos. Então esse micro-organismo, ele teve condições de se multiplicar nesse alimento ao ponto de causar uma doença, né? Não é só a presença em si do micro-organismo que causa a doença, mas quando ele está numa grande quantidade, quando ele consegue se multiplicar, então a quantidade de micro-organismos que tem ali consegue, então, né, nos causar esses sintomas e a infecção alimentar, tá? Nós temos também as intoxicações alimentares, que ocorrem quando, né? E tem a toxinfecção também, que é a terceira. Nós temos as intoxicações e a toxinfecção, que são diferentes, tá? A intoxicação, ela acontece quando a pessoa ingere alimentos com substâncias tóxicas. Incluindo as toxinas produzidas por micro-organismos, como as bactérias e fugos. Então a gente ingere um alimento que tem substâncias tóxicas e é essa substância tóxica que vai causar, então, o sintoma. Geralmente as intoxicações e as toxinfecções, elas são... A gente tem o sintoma, mas um pouco mais rápido. Em algumas horas a gente já sente alguma coisa, né? Algum mal-estar, tá? E aí a gente tem, por exemplo, o botulismo, a intoxicação estafilocócica e toxinas produzidas por fungos. São alguns exemplos que a gente pode dar aqui, tá? Na questão da infecção, que é quando a gente ingere o alimento com uma quantidade de micro-organismos que causam, então, a doença. Nós temos como um exemplo muito comum a salmonelose, né? Quem aqui nunca passou mal, né? Comendo alguma coisa. A gente nunca... A gente às vezes não sabe qual alimento foi, a gente fica até tentando descobrir o que eu comi que tá me fazendo passar mal, né? Mas todo mundo em algum momento da vida, infelizmente, já teve essa ruim experiência, né? Então é mais comum do que a gente imagina, do que a gente gostaria. Então a gente tem que estar atento a isso, a gente tem que se posicionar, a gente tem que ensinar, a gente tem que falar disso. A gente tem que, com o nosso conhecimento, com o nosso trabalho, contribuir pra que isso não seja algo comum, né? Pra que isso não seja algo que acontece sempre. Ah, mas de vez em quando isso acontece mesmo, isso não pode ser levado dessa maneira, né? A gente tem que, de alguma forma, dentro do nosso trabalho, através do nosso conhecimento, através das nossas orientações, do nosso direcionamento, fazer com que isso seja algo raro de se acontecer, né? Todo mundo já passou por isso, mas a gente não precisa continuar passando por isso, né? Então a gente tem que, através do nosso trabalho, impedir que isso aconteça. E nós temos também a toxinfecção, que é causada por alimentos, que são doenças que resultam da ingestão de alimentos, que apresentam organismos prejudiciais à saúde, que liberam substâncias tóxicas. Então a gente ingere o alimento que tem um micro-organismo e aí, lá dentro do nosso corpo, ele produz a substância tóxica e aí a gente, então, tem os sintomas, tá? Então a gente tem a infecção, que é quando a gente ingere um alimento com micro-organismos que causam doenças, né? O micro-organismo vai causar a doença. A gente tem a intoxicação, que é quando a gente ingere um alimento que tem uma toxina produzida por um micro-organismo. E a toxinfecção é quando a gente ingere um alimento que tem um micro-organismo e aí no nosso corpo ele produz, então, a toxina, tá? Então nós temos essas diferentes doenças causadas por alimentos e todas elas, né, de alguma forma, prejudicam a nossa saúde, prejudicam a saúde de pessoas que têm uma imunidade baixa, gestantes, crianças, idosos, todos eles sofrem mais, né, com as doenças produzidas por alimentos e nosso trabalho, então, como profissionais da área de alimentos, que temos o conhecimento nessa área, é impedir que essas doenças aconteçam. Boa tarde, Bia! Oi, cozinheiro com amor! Esse assunto é muito fácil de se confundir. Pois é, gente! A gente sabe o que é, a gente entende o conceito, mas às vezes a gente confunde na hora de explicar as diferenças, né? Por isso que eu quis trazer aqui uma colinha pra que eu pudesse passar a informação certinha pra vocês, tá? E o nosso papel é impedir que essas doenças aconteçam, independente de quais são elas, né? Independente de como o micro-organismo vai agir ali no alimento e no nosso corpo, o nosso papel é evitar que as contaminações aconteçam, evitar que o micro-organismo tenha condições de se desenvolver, é evitar com que, né, pessoas que não têm nada a ver com aquele processo de manipulação, por ingerir o alimento, sofram, então, alguma consequência, né? Nos próximos dias eu vou continuar falando das doenças transmitidas por alimentos. Vou falar, inclusive, do nosso papel como profissional na área de alimentos, o que nós podemos fazer dentro das cozinhas, qual que é a nossa responsabilidade. Quero que até sexta-feira a gente entenda com mais profundidade esse assunto, pra que a gente possa agir em relação a isso, né? Pra que a gente não só entenda o conceito de doenças, mas que a gente entenda o que a gente pode fazer pra evitar com que elas aconteçam no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Porque as casas são os locais que mais acontecem surtos alimentares. E, infelizmente, por falta de informação, por falta de cobrança, né, cada um em casa faz da maneira que acha que é certo, então acaba que sem conhecimento a gente comete muitos erros, né? Você pode perceber na casa dos seus familiares isso acontece muito, então a gente precisa levar o conhecimento pras pessoas pra evitar que doenças como essas aconteçam, tá? Espero ter contribuído mais um pouco com vocês em relação a esse assunto. Amanhã a gente volta ao meio-dia pra continuar falando de doenças transmitidas por alimentos. Se vocês têm dúvidas sobre esse assunto, pode mandar no meu direct, pode colocar lá na caixinha de perguntas, que eu tô aqui pra gente aprender juntos, pra gente trocar experiências, pra gente contribuir um com o crescimento do outro, tá bom? Um ótimo dia pra vocês, uma ótima semana. A gente se encontra amanhã, então meio-dia eu tô esperando vocês, tá? Até lá!